Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e sua audiência. Estamos começando mais um Boas Novas no ar. Eu já quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores, pois nós temos muitas novidades. Durante toda a semana a gente vem falando das portas que Deus abriu para a Rede Boas Novas para o crescimento e expansão, principalmente no Sudeste. Tanto no Rio de Janeiro, com o novo canal digital, que já foi adquirido todo o equipamento de transmissão. E agora São Paulo, que nós temos o documento. E nós precisamos comprar também esses transmissores e todos os equipamentos para a gente entrar no ar. Talvez somando as duas capitais e as regiões metropolitanas, a gente está falando de 20 milhões de pessoas que serão alcançadas a mais daquilo que a Boas Novas já alcança em todo o Brasil, no Norte, Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste do nosso país. Ronaldo, muita coisa acontecendo agora. Os semeadores têm que participar, têm que ligar, porque aquilo que nós falamos aqui, o transmissor do Rio de Janeiro foi comprado, agora só falta pagar ele, né? Que é a parte mais difícil. E Deus precisa levantar, de fato, como eu falei no início, um exército, uma multidão de pessoas para contribuir com a Rede Boas Novas. É com você. André, e o Joveni Fernandes Gomes, ele já está atendendo aí esse desafio, se tornando semeador. Mora aqui na região de Jacarepaguá, né? Que é onde fica a sede da Boas Novas aqui no Rio de Janeiro. Então, já assiste a Boas Novas pelo canal 19 e quer assistir a Boas Novas pelo canal 42 Digital, não é isso? Então, Joveni, Deus abençoe pela sua atitude de fé e compartilhe aí na sua igreja também, tá certo? Para a gente poder aí, tem muitos outros semeadores. E o pessoal pode continuar ligando para o 2112-6300, participando pelo zap também, enviando o e-mail. E agora, não importa o horário que você esteja acompanhando a programação da Boas Novas, você nem precisa ir ali ao banco fisicamente, né? As contas estão passando aí no seu vídeo, mas você pode usar aí aplicativos bancários e entrar também no nosso site da Boas Novas, tá certo? Diretamente ali. E pelo PagSeguro, você faz a sua doação online aonde você estiver, tá certo? Com segurança, com tranquilidade, comodidade. E a sua semente chega aqui na Boas Novas diretamente e dá esses resultados, né? Essa programação edificante, abençoada, que você tem recebido na sua casa. E ainda estamos expandindo e vamos expandir mais ainda, tá bom? Então, vem semear. Participe desse desafio. É isso aí, o recado foi dado. Só lembrando, muitas pessoas também, às vezes, não querem ligar, né, Ronaldo? TDD, tá sem crédito, às vezes não quer pagar, é caro. E a gente entende isso. Mas você pode participar pelo WhatsApp. Hoje, todo mundo assiste televisão, todo mundo usa o WhatsApp, né, Ronaldo? Tem um número que tá aparecendo na sua tela, ó. DDD 21 97 463 6422. Anote, adicione. Esse é o WhatsApp dos semeadores. Você pode tirar dúvidas, fazer cadastro, atualizar. E, enfim, 24 horas tá direto esse canal do WhatsApp, né, Ronaldo? Isso, André. Tanto o WhatsApp 24 horas, como também o telefone, de repente, não dê pra ligar, né? Mas quem puder ligar aqui no Rio que facilita, que é ligação local fixo, também 24 horas. Você deixa a sua mensagem ali no nosso portal de voz. Aguarda as orientações que tem ali da eletrônica e após um sinal que você vai ouvir ali, né, após você teclar número 1 ou número 2. 1 é pra se tornar semeador, número 2 pra você fazer o seu pedido de oração. Você deixa a sua mensagem ali também e a gente ouve, né, 24 horas a sua ligação, tá certo? E pelo WhatsApp, como o André já está falando, também 24 horas fica bem mais barato, mais prático. Tem operadora que nem anda cobrando aí, né, os seus dados através desse aplicativo. Então, graças a Deus por toda essa tecnologia. E a Boas Novas é um grande exemplo de tecnologia que tem evangelizado, alcançado muitas vidas ao longo desses 23 anos. Lembre disso, tá certo? Boas Novas é um projeto de fé já com muitos anos que tem aí alcançado muitas vidas. Já é solo fértil, só tá esperando a semente ser lançada. Tá bom, obrigado, Ronaldo, pela sua participação. O recado foi dado, vamos pra um rápido intervalo e prepara um lenço aí pra enxugar as lágrimas, mas não é de choro, não. Você vai rir muito com pastosão, conhece? Você vai ver ele aqui no Boas Novas no Arno. Sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Boas Novas no Ar. Eu já estou rindo aqui um pouco, mas eu recebo e não sei como eu apresento. Eu não sei se eu falo o nome e depois que ele é, mas eu vou apresentar como eu acho que deve ser apresentado. Eu estou recebendo o Boas Novas no Ar, o pastosão, que também chamam de Daniel Araújo. O pastosão, meu amigo. Obrigado pela sua presença, bem-vindo ao Boas Novas no Arno. Obrigado. Como é que é separar os dois? Porque é um pouco natural o seu, esse personagem, né? Ou não? Você é que nem aquele pessoal de novela, não, eu vou fazer características ou é algo natural teu já? Não, é. Vem do teu humor e acabou. Você até às vezes mistura os dois. Eu estou tentando fugir um pouco do personagem. Porque, na verdade, assim, não foi nada planejado. Foi por acaso mesmo e na hora de escrever eu acabei jogando um pouco da minha personalidade. E hoje eu falo que eu sou menos conhecido como Daniel Araújo, mas o pastorzão é muito mais eu do que a gente imagina. Com a roupa ainda, gravata lá. É sensacional. Como é que começou, Daniel? Esse mundo de fazer vídeos para o YouTube. Claro que eu acho que o primeiro projeto, pelo menos que eu lembre, do personagem do pastorzão, era com o Porta Estreita, que fazia uma alusão à Porta dos Fundos. Então, era algo meio que, pô, gostei disso, deixa eu fazer um negócio nesse segmento, nesse sentido. Foi mais ou menos assim? Foi. Assim, há 16 anos eu tenho o Ministério de Louvor. Então, eu já saía nas igrejas, fazia algumas gracinhas, assim, porque eu sou... No louvor. É, sim. Eu sou do Ministério de Louvor, eu ia fazer umas gracinhas no louvor. Sempre na hora de falar alguma coisa, a gente acaba soltando uma piadinha, alguma coisa assim, porque assim, eu sempre fui de dentro da igreja, né? Então, eu sou evangélico a mais de 50 e... 53 quilos, né? Faz muito tempo que eu sou evangélico. Então, eu tinha que arrumar a minha forma de me divertir, brincar, assim, e era realmente bastante criticado. Só que eu comecei a perceber que algumas pessoas estavam gostando disso, falando, poxa, você melhorou meu dia, obrigado. Obrigado. Você é uma bobeirinha que você falou, eu estava triste, agora estou bem. Um amigo meu estava com a esposa, ela teve dengue e ele estava muito mal. E todo mundo veio com aquelas coisas, aquelas frases de efeito, né? Porque todo mundo é filósofo de Facebook, né? É igual o rico no banco imobiliário, não vale nada. E aí, eu fui fazer uma graça com ele, né? Eu peguei a Bíblia, falei, cara, estava todo mundo muito sério, né? Eu falei, eu posso dar uma passagem para você? E aí, ele, claro, eu abri e dei uma passagem de ônibus para ele e ele falou, cara, foi a melhor coisa que alguém fez nesse momento, que eu estava triste. A melhor passagem que eu percebi. É porque, às vezes, a religião, ela engessa um pouco, né? Então, filho de pastor, sempre aquele negócio, o filho de pastor tem que fazer tudo certinho e tal. E aí, eu tive a oportunidade, há mais ou menos, há um pouco mais de três anos atrás, um amigo meu que tinha estudado cinema e tinha alguns equipamentos, ele falou, cara, eu queria gravar alguma coisa sem ser música, sem ser clipe e tal. Aí, eu falei para ele, ó, se for voltado para o humor, eu vou escrever alguma coisa. Escrevi... Despretenciosamente. Sem pretensão nenhuma. Coloquei uma pessoa para fazer o pastor, só que o cara falava, não, você tem que ficar nervoso, porque era uma esquete aconselhando um casal, o casal estava brigado, depois o pastor ficava mal, o casal ficava bem, a culpa era do pastor. E aí, na hora dos ensaios, dos pilotos... E não é assim, não é assim. Qualquer semelhança é mero revelamento. Para você que talvez não conheça, bem, você não está no planeta Terra, mas para todos nós que já conhecemos o Pastorzão, eu quero mostrar um vídeo que é o Rótulos Não Me Definem, para a gente voltar e conversar um pouco ainda sobre como foi o início de toda essa jornada dele, veja só. Evangelico, alienado, crente, burro, pastor, esconde a carteira. Ah, acha que Pokémon Go é do diabo, Xuxa ao contrário, Teletubbies, tudo é do satanás. Intolerante, não gosta de ateu, não gosta de São Paulino. Rótulos não me definem, quem me define sou eu. Isso está em minhas mãos. Porta! Muito bom, gente, obrigado. Gordinho, mandou bem, hein? Ô, produção, meu café, pelo amor de Deus. Gordinho, mandou bem, hein? Gordinho, mandou bem, hein? Gordinho, mandou bem, hein? Tá ranhando uma coxinha ali. esse eu não tinha assistido baseado nas propagandas do Nextel sensacional isso vem da tua cabeça esse negócio desde o início, e esse foi dessa semana? foi, foi, recente começou isso, são coisas da tua cabeça é, algumas coisas eu pego com o acontecimento mesmo atual, alguma coisa está acontecendo porque eu vejo hoje muita gente compartilha sempre o que as pessoas estão falando de errado então, a pessoa de fora da igreja quando ela associa a pastora, ela já tem medo já esconde a carteira, já acha que vai querer fazer alguma coisa errada e eu sou filho de pastor e assim a gente sempre sofreu a vida inteira somos dois aqui, amigo o pessoal fala que pastor não sofre mas eu sofri minha vida inteira, bullying porque eu sempre fui evangélico, gordo, pobre, canhoto e daltônico e coritiano? não, não, não sou evangélico o que acontece? nem flamenguista, né? não, não amém, glória a Deus o que acontece? eu falei assim, poxa, eu acho que está precisando de alguém para defender um pouco porque todo mundo quer depreciar mas quantas pessoas a igreja já tirou das drogas, da cadeia, da prisão da prostituição então foi uma forma de... é possível você fazer o que você faz humor cristão até brincando com os rótulos sem, de alguma maneira, Daniel ridicularizar isso que é uma coisa que eu vejo nos seus vídeos e eu acho sensacional talvez por uma graça de pessoal que Deus te deu uma sagacidade de saber escrever mas você vê que não tem a intenção necessariamente de ser jocoso de queimar o crente, não embora, assim, tem outros canais que são bons mas de vez em quando passa um pouco desse limite isso é algo que você se policia ou seja, às vezes até tem pessoas olha, o que que tu acha? você pensa duas vezes antes de publicar? já fez alguma coisa, gravou e não publicou? já gravamos algumas coisas e não publicamos no começo vai estar guardadinha tem que ter um direct-scut não pode, né? não, joguei fora pode fazer um furo aqui? não, a gente guardou aqui, está no pendrive veja só no começo, o meu sócio, o Gilson ele faleceu ano passado ele estava com 53 anos veio de uma linha mais presbiteriana batista e tal eu também vim da metodista mas como eu saia muito em várias igrejas diferentes eu ainda tinha um pouco a mente um pouco aberta em relação a liturgia e tudo mais só que ele me segurava muito ele chegava a brigar mesmo sabe, não, isso não não fala isso, não faz aquilo só que eu entendi que era proposital porque hoje eu já consigo entender que o humor ele não precisa acabar com ninguém então, eu acho que ao invés de atingir a proposta do nosso projeto é alcançar é diferente então e pra você que quer ouvir aprender um pouco de violão violão gospel eu quero saber o que é isso a gente vai ver esse é novo, esse vídeo é um vídeo novo do Pachosão veja só comigo seja bem-vindo, querido a nossa aula de violão advanced gospel quer aprender a tocar violão em um mês sabe de nada, inocente você não vai aprender eu só fiz o nome pra chamar a sua atenção mesmo primeiro explicar o básico pra você que quer começar a aprender é simples violão um instrumento muito legal um instrumento harmônico que ajuda e também atrapalha mas se você souber usar com sabedoria é igual o seu facebook usando com sabedoria com certeza vai conseguir abençoar alguém tem vários preços de violão você pode comprar um violão bem barato tem violão de 6 mil reais 5 mil reais 2 mil reais mil reais tem tonante a 20 reais comprar o violão é fácil tem dois tipos de violão violão de aço e violão de nylon tem uma diferença se tocar na igreja os dois violões tem uma diferença básica que é simples tô me ouvindo não tem ninguém aqui ei violão de nylon deixa pra tocar em casa sozinho em silêncio eu gostei do advanced não é qualquer um advanced sensacional mas você é músico né Daniel assim não que eu vou pedir vamos falar sério aqui a gente tá falando sério desde o início mas você tem um ministério que é até mais abrangente do que o pastosão em si também inclui ele não é isso? sim já faz 16 anos que eu uso a música e eu já cheguei a tocar fora da igreja só que eu não consegui me ver e não me adaptei fora porque as letras não eram legais e tal e como eu gosto de compor eu acabei voltando mesmo a tocar dentro das igrejas e tal e agora eu associei as coisas hoje eu faço humor faço louvor e a parte séria também então ao vivo fica até mais legal e canta, chora e aceita Jesus tudo como pastosão é só não lava a louça a gente vai para o rápido break daqui a pouco a gente volta com mais pastosão não sai daí de volta ao último bloco do Boas Novas no ar com o Daniel Araújo o pastosão e a gente vai ver um vídeo agora que é o Profeta versus o Mestre esse é novo, esse é antigo? também é novo é só coisa nova só coisa nova de primeira vamos dar uma olhada nesse vídeo novo do pastosão e aí, vocês não vão falar nada? até que enfim, né Kelly? estava doido para falar não, não, não falei ele falou para falar você está gritando, né? você quer silêncio, Caí? continua tocando aquelas suas musiquinhas chatas lá do culto de domingo que coloca todo mundo para dormir lá ninguém te fala chata, mas é melhor do que aquele seu forró eu quero lembrar você que a gente não está em um boteco a gente está na igreja parece mais uma missa, né? parece um velório que até uma mosca faz mais barulho que você na igreja barulho? e você e a sua bagunça até uma da manhã? né? e no dia seguinte não tem nem como vir para o estudo bíblico estudo? querido, ele quer falar de estudo misericórdia você já não é o carimbado? você não é a passagem garantida para o céu o calvinista você já não é o carimbado? fala carimbo de novo carimbado carimbo você vai ver aqui que eu dando a sua fuça, meu querido misericórdia meu Deus toque! toque, infeliz do cão toque aqui para você ver se numa legião de anjos dessa aqui para mim defender toque! mim defender mim não faz nada porque mim não é índio, tá? vai ver se eu estou lá em Camboriú Camboriú! misericórdia! Lula! Ei! Su! Ei! o que que é isso, rapaz? o que que é isso? gente, vocês estão numa igreja olha, ouvindo vocês dois falando parece que são igrejas diferentes vocês estão na mesma igreja para com isso, rapaz vocês não sabem amar, não? vocês não sabem se respeitar, não? o que que vocês vieram fazer aqui? vocês vieram trazer o FC ao vivo para mim? pastores malucos brigando o intelectual o espiritual olha, mas pastores o senhor vai ter que se decidir ou é ele ou é eu? escolher? eu vou escolher eu escolho você glória a Deus, cara eu sabia que é manto puro você vai estudar com ele ai não, né, cara? vai, vai estudar com ele aqui, ó é e você 120 dias no monte com ele não vou aguentar não vou aguentar um pouco vai, vai aguentar sim façam as pazes, ok? a gente se vê até mais tarde essa foi fácil impressionante a gente pensa que não mas o pastor que está assistindo isso é gabinete que pra mim pra mim é o grande acho que a grande sacada sua foi exatamente isso eu não vou querer inventar coisa do zero eu vou pegar cotidiano de pastor eu lembro da primeira vez e eu não sei se talvez isso tenha sido um dos vídeos mais marcantes seus mas o do tecladista eu acho que talvez seja um dos né, o turn point ali quais são os vídeos que te marcaram muito durante tudo isso que você falou poxa, isso aqui levou o canal o nosso projeto pra um patamar diferente existem alguns desses simbólicos? então, o primeiro vídeo foi o principal que assim em 24 horas deu 7 mil visualizações hoje tem 1 milhão de visualizações que é o aconselhamento de casal né, que o casal está brigando eles ficam bem o pastor fica mal e no final ele que sai como maluco e na hora de se aconselhar ele liga pra pizzaria pede meia calabresa meia mussarela e tu que escravice, Daniel você levantou a cabeça tudo tô aqui do nada me lembrei de uma situação e vou fazendo tem texto porque eu vejo muito ali também parece ter uma liberdade de ó é mais ou menos por aqui que a gente vai mas texto cada um tira um pouco é assim? algumas coisas eu escrevo outras a gente faz meio no improviso mesmo porque nenhum deles são atores né, então quando eu vinha com texto impresso isso engessava um pouco travava um pouco eu não vamos trocar ideia aqui e depois na edição a gente vai costurando e tentando fazer quando foi que tu parou assim qual foi o momento que você falou uau isso aqui é algo grande porque você falou a gente teve enfim fez de maneira embora possa pensar vamos crescer e tudo mas fez de uma maneira despretensiosa inicialmente né pra fazer quando você viu que o negócio tava ficando sério e que tu tinha que dar continuidade porque hoje se tornou meio que não é mais o seu hobby é o teu dia a dia tu tem que postar meio que semanalmente é uma frequência é um diário assim de pensamento de fazer como se fosse um trabalho seu quase né eu na verdade até hoje eu não consegui parar pra pensar nisso né o que me fez parar pra pensar é o pessoal me parando na rua mesmo falando cara porque o número da internet a gente não acredita muito no número da internet né a gente passou de 26 milhões de visualizações ao todo aí quando você chega na rua e o pessoal te reconhece e aí recebe convite pra ir nas igrejas levar um pouco disso pras igrejas eu fui esse ano eu fui em março pra Londres fiquei 11 dias lá fiz 10 igrejas em Londres e e o humor stand up porque é uma coisa nova também olha vem aqui na igreja fazer isso como é que foi essa também essa mudança porque é totalmente diferente sim né você fazer algo pra vídeo tem que editar tu mexe no tempo pra ser algo bem bem legal dinâmico na igreja como é que foi esse início do stand up então como eu já tocava nas igrejas o que que aconteceu eu comecei a ir nas igrejas a tocar e antes de eu entrar pra tocar o pessoal soltava no telão vídeo aí quando eu ia tocar sério o pessoal começava a rir da minha cara falei meu eu preciso juntar essas duas coisas né e aí eu comecei a juntar as duas coisas eu falei eu vou começar a fazer a trazer os vídeos pra dentro da igreja então o que que eu fiz eu fiquei uma temporada inteira esse ano e o ano passado fazendo essa primeira temporada que eu transformava a igreja num gabinete eu coloco a mesa ainda faço isso coloco a mesa e vou atendendo várias pessoas aí chega uma hora que eu morro que eu vou morrer acho que vou morrer porque um médico vai trazer um laudo que eu tenho uma semana de vida só e no final ele confundiu os laudos e tal e aí agora faz uns três meses que eu comecei a fazer o stand up solo nos teatros que é uma experiência totalmente diferente teatro e igreja é um pouco diferente mas no teatro é só stand up mesmo tem música no teatro é só stand up tem algumas brincadeiras que a gente faz com violão e tal mas o foco é o stand up mesmo é um texto direto com o pessoal que eu juntei também essas experiências só com o pastor a gente tava terminando tu tem ideia pra onde vai onde vai parar isso não porque as vezes mesmo por mais que tu pense eu planeje nunca imaginaria que estaria fazendo teatro não e o teatro é um stand up lembrando é cristão não é piada é uma piada voltada pro pessoal sim é cristão lógico a gente a intenção é mostrar pra quem tá fora da igreja que a igreja não é um lugar não é um lugar de gente perfeita infalível é um lugar de pessoas falhas que acreditam num Deus perfeito que pode mudar a vida de qualquer uma delas e é muito louco porque assim eu sou muito sonhador e eu me realizo a cada dia então hoje tá no Rio de Janeiro né tô indo pra Batista Monte Tabor agora me apresentar o pessoal lá você vê na internet o pessoal empolgado não quero te conhecer quero ver eu tô muito feliz obrigado pela tua presença aqui já chegando no final mas conta com a gente quando quiser fazer alguma coisa aqui pra filmar também pro canal usando o cenário tudo boas novas a casa é sua desculpa eu fiquei meio incomodado que o sofá é fofinho né só que o André é magro né o Ronaldo nem se fala não não nem aparece a gente bota três camadas de roupa pra poder a câmera pegar ele o Ronaldo tá tão má que toma banho de perna aberta pra não cair no ralo né obrigado meu amigo e Deus te abençoe tá bom obrigado André Deus te abençoe a gente vai ao final a gente ficaria aqui rindo o resto da noite mas temos que terminar muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo boas novas no ar tchau tchau Tchau